E aí eu assistia futebol com o meu pai no final de semana. E era aquele nosso momento do futebol. Meu pai tinha um Carmanguia 68, ele gostava de carro antigo. Eu ia na oficina com ele no final de semana. Então sempre gostei de estar próximo do pai. Com Bosa, né? A Kombi, a Eita! Entendeu? Sempre quis fazer parte do universo dele. E saí de casa muito cedo pra modelar, saí com 15 anos, tudo. Mas eu sempre gostei de futebol. E aí ficou aquela coisa de... Pai, você tá vendo o jogo? Ligava pro pai pra gente fazer a resenha no telefone. Então nunca perdi. Sempre gostei de ir pro estádio. E eu... Tem uma coisa que é muito legal. Eu quando moleca, eu saía da escola. Normalmente a turma fica na porta da escola pra conversar, né? Resenha, resenha. A resenha. Hoje é resenha, né? Mas antes não era resenha, né? Não, não era resenha. Resenha é uma palavra mais nova. É mais moderna, mais atual. A gente ficava porque era um bando de atua, né? Não ia pra casa. É verdade, total. Chegava em casa depois, né? Não queria ir pra casa. E eu corria, principalmente na segunda-feira, porque eu queria ver o esporte espetacular. O Globo Esporte. O Globo Esporte, nossa! O Globo Esporte, porque vinha justamente com aquelas matérias bacanas dos grandes jogos do final de semana. Ou então, tipo, no caso, ontem teve Copa do Brasil, o Globo Esporte hoje falou muito dos clássicos e tal. Então eu corria pra casa porque eu queria ver o Globo Esporte. Entendi. Meus amigos falavam, pô, você tá de sacanagem, você vai, tá todo mundo aqui, você vai pra casa. Eu falei, aí eu tinha dia que eu mentia, pra não ter que dar muitas justificativas. Ficar dando satisfação. Falei, não, vou sair com minha mãe. Então, mentira, eu ia pra casa pra ver o Globo Esporte. Puxa, olha. Eu queria ver as matérias. E nessa transição de Miss, modelo, holsters, continuando ali do lado, tinha o futebol acompanhando? Tinha o futebol acompanhando. Nesse mundo aí, eu fui vendedora de tênis, eu trabalhei no Ministério do Trabalho, eu vim de roupa no shopping. Olha! Eu acomodado que, nosso ouvinte, não terminaria comigo por ser acomodada. Não terminariam comigo, exatamente. Por esse motivo, não. Exatamente. Por outros motivos, não. Mas quando que virou a chave de Miss pra jornalista esportivo? Eu tava na... A minha última temporada, eu tava na China. É. E apesar de ser do mundo, ou seja, geminiana, que gosta de voar e provar e bater as asas, eu sempre fui muito família. Então era aquela coisa, eu olhava no Facebook, a família fazendo churrasco no domingo e eu tava em Dubai. Nossa. Meus irmãos achavam o máximo. Nossa, a Lívia tá em Dubai. Eu achava legal tá em Dubai. Mas tipo, pô, minha família tava fazendo churrasquinho no domingo, era tudo que eu queria. Eu queria ver o jogo, né? É, tipo, pô, vai ser difícil ver o jogo aqui. E aí eu tava, tinha ido pra última temporada, eu tava na China. E aí quando eu voltei, eu falei, pô, eu quero criar mais raízes. Quero ficar, porque tem uma hora que eu... Todo o universo, mas o da moda, tem a parte muito suja. E eu não saí de casa pra me sujar. Então, assim... Se sujeitar a qualquer coisa. Você perde o trabalho porque você não tá afim de jantar, pra ir pro after. Ah, vai ter uma festinha, depois você é onde. Fazer os contatos, você tem que ir. Não, e tem muitas coisas aí, eu vou te falar, eu demorei a ver isso. E como o pessoal via aqui, eu não participava, nem me chamavam. Então, assim, eu ia fazer meu trabalho e meu evento ia embora, pra casa. Tudo aí depois você começa a ver, pô, não tá rolando trabalho. A fulana, aí quando cai a ficha, você fala, caraca, que burra. Tipo, não vi maldade em certas situações, que depois você fala, tava muito na cara. É porque eu ia muito, de fato, do coração. Eu gostava do que eu fazia. E chegou um momento que eu não tava conseguindo trabalhar com o que eu gostava. Ah, passei numa seleção que começou com 5 mil meninas, foi pra mil, foi pra 500, foi pra 300. Uma campanha de cabelo pra uma marca muito famosa. Olha! E aí, 300... Ah, que você valia muito? É, valia bastante. Mas valia em espanhol, seria internacional. E aí, chegou um momento que ficaram 5, e o dono da agência foi muito franco comigo. Chegou, falou, você livre, ó, só pra depois você não ficar brava, porque você não entende o que tá rolando, não perde trabalho. Você tá selecionada entre as 5. E eu falei, porra, caramba, né? Porque foi um processo muito longo, realmente era uma campanha muito grande. Recebi em dólar. Ai, que tudo! E a campanha internacional, tipo, nossa, vai pingar. E um mês você trabalha muito, outro mês você trabalha menos. Você tem que administrar. E aí, falou, ó, fulano quer jantar hoje à noite e tudo mais, e te convidou. Eu falei, ah, aprendi o trabalho. Eu falei, então, eu não vou jantar. Ele falou, não, ele quer jantar. Tipo, o que vai ser, eu falei, ah, o que vai ser, né? E o pior é que hoje em dia... E aí, eu não fui jantar, e o que aconteceu? Você fez a campanha? Não fez a campanha. Ah, ninguém não fez a campanha. Você não fez, eu não fiz. Ah, porque a gente não foi lá jantar. Quem fez a campanha? Oi! Tava no jantar, quem tava no jantar. Quem jantou, foi jantar. Quem jantou, é. Não, quem jantou, é. Essa sobremesa, né? Enfim. Mas aí foi isso, eu quis criar... Tinha que ter metido no atestado. Quis criar mais raízes, comecei a ficar cansada com essa coisa, voltei pro Brasil, e aí fui estudar comunicação. Minha irmã falou, pô, vai fazer jornalismo, você gosta de falar, você gosta de esporte, tem tudo a ver com você e tal. Aí eu falei, sua irmã que plantou a semente. É, tipo, já tinha, mas ela jogou uma aguinha ali pra... Regar. Pra regar, pra floreir. Que legal. Entendi.